Oi! Eu sou a Júlia e bem-vindos ao meu canal! Hoje estou aqui para fazer um vídeo super legal para vocês e mostrar um lugar também super bonito, mas de um jeitinho um pouco diferente. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal aqui embaixo, porque agora é Hashtag Rumo aos 500 mil amigos! Então já compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos! Então agora, bora para o vídeo! Ai, eu preciso tanto de uma folha para fazer uma foto bem bonita! Hum, deixa eu ver... Nossa, essa daqui está tão bonita! Mas acho que eu não vou alcançar. Acho que eu preciso da ajuda do meu pai. Ô, pai! O que foi, Júlia? Fala! Pega essa folha aqui para mim! Pega! Essa aqui, para tirar? Sim! Obrigada, pai! De nada, Ju! Malha de folha aí, hein? Tem que comer mais, hein? Está muito baixinho! Tchau! 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 Pelo menos agora eu vou conseguir tirar a minha foto! Ai, essa folha é tão linda, mas eu queria tanto uma florzinha! Ah, que linda essa hortência roxa! Vou ver se eu consigo pegar ela! Ai! De novo, está muito alto! Vou ter que chamar meu pai de novo! Ô, pai! Fala, Júlia! Pega aquela florzinha para mim, por favor! Tá bom? Tá bom? Obrigada, pai! Tem que crescer mais, viu? Está muito baixinha! Vamos crescer mais, né? Tchau! Tchau! Ai, meu pai tem razão! Eu sou muito baixa! E eu já estou cansada das pessoas falando que eu sou muito baixinha! Quero dar um jeito nisso! Um poço dos desejos! A solução do que eu precisava! De cotas para o poço e olhos fechados, faça um pedido! Jogue, então, uma moeda por cima do seu ombro e seu desejo se realizará! Vou fazer meu pedido! Eu quero ser grande! Bem grande! Tomara que meu desejo se realize! Ai! Está me dando um soninho! Deixa eu dormir aqui um pouco! Nossa! Parece que tudo está estranho por aqui! O que será que aconteceu? Gente, a cidade encolheu! Ou será que fui eu que pedi ser grande e virei um gigante? Essa não! É só uma brincadeirinha, pessoal! Esse daqui é o Minimundo, aqui em Gramado! E agora eu vou mostrar um pouquinho dele pra vocês! Aqui tem várias coisas! Tem castelos, tem museus, igrejas, tem um monte de coisa de vários lugares do Brasil e também de fora! Então agora eu vou mostrar pra vocês! Pessoal, aqui é tudo perfeito! Pessoal, aqui é tudo perfeito! Os carros, as ruas, a fábrica, a testa e fumaça! Vamos vir aqui mais pra frente! Gente, o laguinho aqui, pessoal, com o farol ali, aquele castelinho! Gente, aqui é tudo muito lindo e perfeito! Agora, pessoal, vamos ver a igreja! Gente, olha a praia! Gente, que lindo! É tudo tão perfeito! Tem o guarda-sol, o pessoal brincando ali, ó, de vôlei! Nossa, é muito perfeito mesmo, né, Ju? Com certeza! Pessoal, e essa daqui é a igreja! Essa daqui é a igreja de São Francesco de Assis! Muito linda, né, pessoal? E todos os detalhes são muito perfeitos! Parece até que é de verdade, a grande! E bonequinhos! Muito linda! Olha, pessoal, os bonequinhos aqui, ó, na porta da igreja! Muito legal! Pessoal, aqui é o Museu do Ipiranga! Gente, é muito igual, porque eu já fui no Museu do Ipiranga e é exatamente assim! Só que grande! Gente, olha o desenho do chão, é igualzinho, ó, a fonte! Gente, é miniatura mesmo! Olha o tamanho da minha mão, comparado com os carrinhos! É muito lindo! É muito lindo e é tudo muito, a miniatura é perfeita, perfeita, perfeita! Gente, olha o trem! Pessoal! Gente, olha que bonito! Das ruas muito perfeitos Olha o castelo Que lindo Pessoal, vocês não se convodem com o barulho É porque aqui tem bastante gente Porque aqui é muito legal Gente, olha esse castelo Ele é o palácio do príncipe de Mônaco Esse é o verdadeiro E aquele é o em miniatura Tá muito parecido Que lindo, muito perfeito gente Agora eu queria ser pequenininha Pra poder ir lá Pessoal, esse aqui é o aeroporto internacional Teniente Luiz Candelária Olha aqui gente, o metrô Gente, aqui tem até uma vaca Pessoal, será que uma vaca já entrou na linha de treino lá mesmo? Olha ali o vulcão Eu não tinha visto, que legal Não! 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 E assim ficou pronto. 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 Então já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Me segue lá no Instagram. Porque tá tendo super coisas legais por lá. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.